Então pessoal, continuamos aqui pela cidade da Aurora Hoje a gente veio na propriedade do Marcos Weiss Popularmente conhecido aqui na cidade como Nico E ele tem algo a apresentar pra gente Vamos lá? Vamos conhecer, é uma surpresa Então pessoal, estou aqui na presença do nosso amigo Marcos Weiss Popularmente conhecido como Nico Então eu falei pra vocês que o Nico tem uma surpresa aí Pra apresentar pra gente a propriedade, qual que é a surpresa, Nico? Nós temos aqui a Toca dos Índios Várias cachoeiras, muito show Show de bola? Show, podemos lá conhecer então? Podemos, vamos lá então, vamos lá conhecer Vamos embora galera, é essa aí, vem com a gente nessa Ah, agora chegamos no refúgio, aqui na propriedade Vem a gelada Boa galera Então pessoal, isso aqui é o famoso Sassafras Planta nativa da região Mata Atlântica Além de ser medicinal, né? Ela também é utilizada antigamente pra fazer o óleo O óleo de Sassafras Essa aqui é a árvore Aqui é o cedro do mato Não, não, árvores nobres Tá aqui, né? Sim, esse daqui vai ficar pro resto da vida dele aí É isso aí Show de bola, vamos continuar o passeio E aí pessoal, chegamos na primeira cachoeira Agora aqui na purna a gente vai Ir até as cavernas dos índios E aí galera, pessoal Chegamos no estéreo, no marcozinha pra contar pra gente Estamos aqui nas cavernas dos índios Mas vou dizer pra vocês, aqui tá parecido mais com Com o hotel dos índios, rapaz, na parede Aqui o meu vô sempre falava que os índios dormiam aqui E moravam aqui, né? Aí ficou agora a famosa caverna dos índios Que é um lugar muito show Pra quem quiser vir visitar, conhecer Isso faz mais de 50 anos atrás já Literalmente um apartamento dos índios Quem vem aqui, ele sempre deixa o nome escrito Quem vem aqui, ele sempre deixa o nome escrito Quem vem aqui, ele pega essa cena aqui E aí galera, bem-vindo Na cavernas dos índios Localidade de Perão Areia, Aurora E aí galera, bem-vindo Bora! Música Agora a gente vai visitar a quinta cachoeira E a maior da propriedade Isso aqui parece um avatar, hein? Música 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 Sabe como é que é o nome dessa árvore aqui? Fala aí Maria Mole Eu sinceramente nunca tinha ouvido falar Ela é bem esfumosa Parece que ela absorve Ela tem água dentro dela Música 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 Então pessoal, curtiram? Gostaram? É isso aí, Turismo Aventura super recomenda Fazer turismo em Aurora Venha conhecer a Aurora Venha conhecer a Rota do Sol Nascente Venha conhecer as propriedades que nela tem Tem muitas belezas pra vocês Turismo Aventura super recomenda Só agradecer Muito obrigado por ter aberto as portas pra gente Agradeço por ter vindo aqui Se quer um lugar muito solto Muito obrigado por ter vindo aqui pra mostrar o que nós temos Agradeço Gratidão pessoal e do convite Aquele abraço e feliz uma aventura a sempre Acompanhe a gente Facebook de outubro Acompanhe a gente Facebook de outubro E vamos 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 Obrigado.